3...2...1... e... Boas pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo de Rocket League! E eu estou aqui com o Alfinho Mano, não é online! Vai-te lixar! Quer dizer, é online, mas não é online no nome É só Rocket League Tá bom? Não! Não é! É só Rocket League Pronto! Tá! Vem só! Estamos até aqui de volta para mais um Vídeozinho de Rocket League e como vocês podem Ver eu dei uma mudada, uma modificada No meu carro, tá? Para mim é o carro inicial do Rocket League É aquele que eu mais gosto na verdade, eu tenho todos Desbloqueados, vocês podem ver aqui na garagem Eu tenho todos eles desbloqueados, eu posso Utilizar qualquer um, mas eu não vou utilizar Qualquer um porque simplesmente o que eu mais gosto é este E eu decidi colocar aqui Umas listras assim Umas linhas assim pretas E colocar um tipo de Como é que se chama? Aqui o fumo ser diferente Olhem só, agora é plasma Tu já tens o plasma desbloqueado mano? Plasma? Deixa eu ver Tenho, tenho Mas eu uso o arco iris É, o arco iris eu ainda não o tenho desbloqueado Ainda me faltam boes por desbloquear, a ti também também A mim falta bastante Mas o arco iris é Faltam só três? A mim falta um boes A mim falta um boes Mas o que eu mais gosto daqueles que eu tenho é o plasma É o plasma e o flamethrower green Que é o fogo E depois temos aqui um monte de chapéus E antenas e não sei que Isso eu não gosto de colocar sinceramente Acho que fica meio feio Só coloquei Mudei as cores Coloquei no azul O meu carro é assim Quando eu sou da team azul E quando eu sou da team laranja É assim Pronto E aqui tem as coisinhas que estão desbloqueadas Bom, bora lá então começar aqui Coloca aí pra fazer uma partida Bora lá Não Mano, eu acho que o meu carro ficou muito bonito Qual é que tu usas? Qual é o teu carro? Eu tô usando a combona agora A combona? Como assim? O carrão pedreiro lá, a Kombi O Kombi? Deixa eu ver onde é que tá a Kombi Como é que se chama? Ah, é o grandão É o maior carro Pera, é o Merck ou é o Road Dog? Não sei, acho que é o Merck O Merck Tipo, parece uma camionete muito gigante Aham Pronto Ora bem pessoal Vamos começar então aqui a nossa partida Vai Wolf Nós temos de ganhar esta partida Caracas Ah! Meu Deus do céu Wolf Pelo amor de Deus Defende-me isso Ficou-me aí na defesa Defende-me isso, meu Isso Isso, caraças Não Já fiz cagada Também eu Isso Boa, boa Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Não Meu Deus do céu Como é que o gajo bateu nessa bola, mano? Como é que o gajo bateu nessa bola? Pera aí Isso Vai, vai Wolf Vou jogar doidão nessa partida Vai Vai lá Vai lá Wolf Vai lá Wolf Isso Isso Centralizado pra mim Não Entra Mas entra Ai Não é possível Não é possível isso Não é possível Não é possível Mano 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 NÃO Fiz gol Pra mim próprio Fiz gol, sei que fez É, eu é que passei a bola praticamente Pra ela fazer este movimento Este movimento sexy Olha ele do Paraná Salve Paraná Um movimento sexy Um movimento sexy Vai, vamos lá Tô indo, tô indo, tô indo Vai, bora Bora pessoal Nós temos que ganhar esta partida Vai, 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 Wolf Vai, vai, Wolf Vai Vai Chuta Chuta, Wolf Não, não era Não era assim, não era assim Não era assim, Wolf Não era assim, mano Não era assim Vai na área 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 Relaxa, relaxa Aqui tem zagueiro Tem zagueiro Mais ou menos Daqueles baratos Mano Tafarel Tafarel Onde é que andas? Tafarel Vai, Wolf Vai, Wolf Isso 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 Golaço Fuck Tava a ver que não Tava a ver que não, meu Pronto Cara Cara é muito assistente Olha ali É, muito cagado também Muito assistente Olha isso O teu foi cagado monstro, né? Muito É, deve ter sido Só no pé do Pra fazer, meu Vai, vai Só vai agora Só vai que não temos tempo a perder, meu Não podemos perder esta partida Pegar um turbo aqui e estou voltando pro poder Calma Agora! Isso! Vai, Wolf Vai, Wolf Vai, Wolf Vai, Wolf Golaço 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 Filho da mãe ladrão Filho da mãe ladrão 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 Não Não Também Caracas, meu Isso não vale Bora lá, bora lá Vamos lá continuar a marcar golos aqui Temos de continuar Meu Deus Consegui salvar pelo menos a bola pra ir pra metade do campo Mais ou menos Um pouquinho Ai! Golaço Golaço Vai, Wolf Pelo amor de Deus Vai, Wolf Corre Nem foste Filho da mãe, mano Que é que nem foste? Eu quero mexer no turbo Fogo O que é que estás a fazer? Trim, 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 trim Vai, Wolf Vai, Wolf VAAA Pronto, passou direita Tá bom Calma 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 Tô indo, tô indo, tô indo, disparado Meu Deus do céu Eu tava indo disparado e não me deixaram Mano 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 Toma, bem feito Quiseste-me explodir Agora levas com um pauzinho no cu Filha da mãe Mano Já toma O cara é o Ronaldinho dos carros, mano Filho da mãe O gajo pôs-se a explodir em vez de tirar a bola Então, olha Toma, bem feito Vai tu Filho da mãe Filho da... Só quero andar a... A estragar a vida dos outros Ah! Não! Não! Tafarel, pelo amor de Deus, aparece Tafarel 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 Ele erou Já toma a explodida Já toma essa explodida Hã? Não quiseram explodir? Agora tomem Agora já, já, já... Ah... Pelo amor de Deus, Wolfinho Pelo amor de Deus, Wolfão Pelo amor de Deus, Wolfinho Tafarel 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 Casilha Não, não, não NÃO Pronto Estava aí a cabeça do... Do... Quem? Do RBs? O cara chama Anthony Hã? Filho da mãe O meu clone nada O meu clone está a perder Quer dizer, eu vou ficar calado, senão ainda virou um jogo 3, 2, 3, 2 Vai, cala a boca Vai, joga! Cala a boca e joga Estamos mal, estamos mal, estamos só 3-2 Estamos 3-1 Não estamos lá muito bem não Meu Deus do céu Cuidado, cuidado, vou eu Eu ia meu, tu sentraste a bola Pra quê? Olha lá, olha lá O artilheiro, mano O artilheiro brilha O artilheiro brilha Na hora que ele tem que brilhar O problema é que só é artilheiro de vez em quando Nas horas vagas Depois tenta acertar a farela e não consegue Vai, Wolf Vai, Wolf, é tua Filho da mãe voou, mano Filho da mãe, os gajos são super homens aqui Já vão e o cara Isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo, roubada, Master Vai, 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 Wolf O artilheiro brilha Na hora que ele tem que brilhar Ah, o caso Eu também sou nu Não deu Não posso fazer nada Nubes não sabem jogar É que eu sou tipo Eu sou o filho do R10 Ainda estou a aprender Não Não, 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 não Filho do R10 não significa ser burro, né Não significa ser burro Significa que sabe jogar mais ou menos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, não podem empatar o jogo Estes gajos não podem empatar o jogo Filha da mãe, mano Não é possível Tira, tira, tira Tô a tentar Eu não tenho turbo Eu não tenho turbo Eu vou chorar Eu vou chorar 30 segundos, filha da mãe Vai, isso, isso Tô indo, tô indo, tô indo Ah, mano, eu tava a ir Filho da mãe, mano Golaço Eu nem releio Espera, espera Tô indo, tô indo, tô indo Golaço A partida está decidida 4-2 A estrela brilha quando ela tem que brilhar Do filho do R10 R10 Vai, vamos os dois gols Só na brincadeira agora Só na brincadeira agora Quer dizer, brincadeira é como quem diz, né Ainda nos podem marcar dois gols Fazer um gol com outro Não, não, não Ainda nos podem marcar dois gols, filho da mãe Ainda nos podem marcar dois gols Nem marcar nada 4-2 vai ficar a partida Vai ficar 4-2 a partida Não querem saber Acabou Acabou Vitória Eu ganhei as rodas de Lowrider Que bonitas, mano Eu ganhei uma rodada nervosa também É, que rodas loucas Óbvio que o pai foi o MVP da partida Mano, é óbvio que eu vou colocar essas rodas já É óbvio que eu vou colocar essas rodas Espera aí, garagem Rodas Deixa cá ver, onde estão Lowrider Caraças Olhem só estas rodas monstras, mano Douradas e o caraças Caraca, tá brutal Mas aí pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam A sério pessoal Eu preciso saber se vocês gostam Que eu traga uma partida Ou querem que eu traga Nos vídeos que são não editados Que eu traga duas partidas, tá Este vídeo foi com uma partida Mas se vocês quiserem que eu traga duas partidas em vídeos não editados Eu posso trazer, tá bom? Duas ranked Portanto, é isso pessoal Espero então que vocês se tenham divertido e tenham gostado Like, favoritem, comentem E até a próxima Fica em vai